Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós estaremos orando uns pelos outros, assim como Jesus nos pediu. Vamos começar orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá elogio. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem previdido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Veremos a palavra de Deus neste dia 8 de janeiro de 2020. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco. Leitura da primeira carta de São João Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco. E seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele, e Ele conosco, é que Ele nos deu o Seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele. E Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco, e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus. E Deus permanece com Ele. Nisto se realiza plenamente o Seu amor para conosco. Em nós termos plena confiança no dia do julgamento. Porque, tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor. Pois o temor implica castigo. E aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor Salmo do dia As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Daí ao rei vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir. E oferecer-lhes seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Saba, hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo. E todas as nações hão de serví-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Viram Jesus andando sobre as águas? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Bethsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou, Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da Salvação Agora, vamos colocar as nossas intenções. Converse com Deus. Abra seu coração ao Senhor, pedindo por suas necessidades. Desabafe o que você tem no seu coração. Ele te ouve e espera ansiosamente por este momento. Momento que você demonstra que confia em Deus e reconhece que Ele é nosso melhor amigo. Hora de conversar com Deus. Fazenda por Deus. Amém. Abençoe o seu dia.